Cadê meu cavalinho? Aqui está. Esse cavalinho às vezes é meio burro. Chamo ele e não vem. Calma aí, rapaziada. Tô aqui com Shadow of the Colossus. A gente tá chegando perto do fim. Apareceram no último vídeo uns caras. Quer dizer, a trama se intensifica. Eu acho que esse deus vai ser libertado. E depois deve ser algum deus da destruição, da morte, qualquer coisa do gênero. Ele tá prometendo aí a vida da amada desse cara, do personagem principal. Mas eu acho que alguma coisa vai acontecer. Então a gente só vai. A gente vai atrás agora, se não me engano, do Colossus número 13. Eu acho que é pra aqui. Tá aparecendo? Deixa eu só ver. Por aqui. Não acredito que por aqui vai dar. Não sei. Olha, tem dois caminhos. Eu vou ir pra ali pra direita ou ali pra esquerda. Eu vou escolher a direita. E a gente só vai. Tá aqui essa floresta. Se a floresta vier mais pra esquerda, tá de boa. Eu vou escolher o meu cavalo também, devagar. Não tá saindo um matinho, alguma coisa assim, cavalando devagar. Estou pra lá no mínimo, aquele cavalo também vai dar. Vambora, cavalinho. Acho que eu posso passar por aqui... Claro, essas florestas estão muito bem feitas, mano. Muito bem feitas mesmo. Eu provavelmente estou dando uma volta enorme. A gente está passando por aqui. Olha lá, cavalinho. Vamos para cá, mas a gente vai entrar aqui agora, nessa caverna, e a gente segue mais um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Segura. Ok, o que a gente tem em nossa volta? Viva do paisagem. Aqui é que eu vou tentar marcar ela lá no saco do bairro. Bicho. Pode ser que dê. Por enquanto não. Bichano, bichano. O cavalinho está aqui. Eu não consigo subir ali. Cadê ele? E o outro bichano está lá não sei aonde. Vou pegar meu cavalo. Outra lelinha. Opa! Cadê minha mira mano? Vem cá cavalinho Sigo você Ah! Ok, ele também desce Boa! Cadê? E agora? Como é que ele vai? Atingi dois Acho que agora ele não vai conseguir voar mais Acho que não, tá descendo Ele tem que arrumar a maneira Seguir em algum lugar, eu acho que nas áreas dele Talvez eu consiga derrar Quando é ceia, como é que eu vou? Assim! Muito maneiro, show de bola! Não vai conseguir Opa! 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 Então, agora que eu vou... Ainda não sei quando é que eu vou Segura aí, não cai, não! Vai não? Su Su Agora Primeiro Doeu, né? Isso vai doer mais Segundo Terceiro Será que Agora vai tentar que eu caia Muito louco isso aqui, hein? Muito maneiro E aí, moleque Quer mais pra trás ainda? Aqui está Pumba Um Dois Não vai ser na terceira Três Agora quer que eu saia daqui Segura, segura, segura Talvez ali no meio Talvez Bora Segura aí Vai não Eu acho que lá no meio Talvez eu consiga Olha que você está com água Vai que você está com água Não, vai dar Agora pegou Cara, podia dar, hein? Podia dar pra pegar de novo Esse aí só falta mais dois tiros É isso aí, só falta mais dois tiros Mais duas espadadas Melhor dizendo, só faltam duas espadadas E ele morre O menos foi... Cadê o outro? Cadê o outro? Isso, roda Isso já era Acho que você tem outro Isso Ele também já era Só vai falar na cabeça Ele gosta de ficar rodeando essas montanhas Acho que eu vindo por aqui Consegui pegar ele Isso Olha o que eu desci, mano Desceu aqui as dunas e eu perdi a mira Que é muito difícil às vezes controlar Com o comando da Playstation Principalmente Quem está mais habituado com o mouse Abaixo a gente corre mais Vamos ver se a gente está Liberado com ele Para poder Não conseguir Ok, ok Não tem problema Você precisa pegar ele aqui Isso Beleza Vamos lá 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 Vai, cavalinho Vou deitar, é mesmo aqui Ele tá aberto ali no meio A gente consegue Eu acho assim É o Stargate ali Beleza Beleza Eu só tenho uma coisa a dizer Beleza O que é que já é aberto? Não é aqui O próximo Esse Uma E é na segunda Vai Essa vai doer E é isso aí galera Colosso número 13 caiu Show de bola Gostei muito desse colosso Cara, finais Entra O que é que já está Muito bem Muito maneiro Foi muito A hora Mas só vou ver quais são os outros colosso Deve faltar pra ir uns 13 Eu acho que vai até o 16 Ou vai até o 16 ou vai o 18 Esse é o número 13 E é isso Valeu galera Eu vou nessa Obrigado a todos Têm me acompanhado Têm deixado likes Comentários Muito maneiro de vocês estarem desse lado Vão saber que vocês estão gostando Eu vou nessa Brigadão Fui Vão saber que vocês estão gostando Vão saber que vocês estão gostando São Que vocês estão gostando Que vocês estão gostando To делают Amoram Quantos Tchau, tchau.